Fala galerinha, beleza? Bom, primeiro de tudo, se você é novo aqui no canal, se você está chegando aqui agora, eu quero te dar o bem-vindo, que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre criptomoedas, tá? A maioria deles são educativos, beleza? E nesse tutorial que nós vamos fazer vai ser uma sequência de vídeos sobre a plataforma Binance. Se você está querendo aprender sobre a plataforma, você vai aprender tudo nesse tutorial. Desde cadastro, bem do comecinho, como você vai fazer o cadastro, vai entrar no e-mail, vai confirmar, até a depósitos, compras programadas, vendas programadas, o que é um holder, o que é um swing trade. Então você vai aprender tudo isso no passo a passo, bem detalhado nesse tutorial. O vídeo vai ser gravado em sequências, tá? Vai ser uma playlist, então você não precisa se preocupar. Logo que finalizar um, já vai começar o outro, se ele já tiver colocado a coleção completa aqui no canal. Se por acaso eu ainda colocar um vídeo, você está assistindo esse vídeo no primeiro dia, e ainda não tem o vídeo 2, se não pular para a aula 2, é porque ainda esse vídeo não está disponível. Para você receber a notificação quando esse vídeo estiver disponível, aí embaixo do vídeo tem o botãozinho de inscrever-se. Clicando nele, você vai se inscrever no canal, e do lado tem um sininho. Clica nesse sininho, e depois clica em todas. Dessa forma, quando eu publicar a segunda vídeo-aula desse tutorial, você vai receber aí de forma gratuita. Então o YouTube vai te notificar que já está o novo vídeo aqui no canal. É muito importante que você curta esse vídeo, e que você procure comentar alguma coisa. Ah, eu quero aprender, eu quero começar agora. Me conta aí o que está passando aí com você, se você já é, ou se você já opera, ou se você opera em outra plataforma, mas não conhece a Binance, ou se você já conhece a Binance e quer aprimorar. Porque quando você curte um vídeo e comenta, o YouTube entende que você tem realmente interesse no conteúdo desse canal, e aí você vai receber a notificação. Se você simplesmente se inscreve no canal e não curte o vídeo, não comenta, o YouTube, ele não entende que você se interessa por aquele conteúdo, e ele não vai te mandar notificação quando eu postar um vídeo novo. Então, é muito importante que além de se inscrever e ativar o sininho, você curta e comente alguma coisa, tá? Me conta aí a experiência que você já tem, ou se você está começando agora aí nos comentários. E se você quiser mandar uma sugestão de vídeo, pode mandar aí, que eu vou fazer o máximo possível, vou me empenhar para poder gravar um vídeo no que você está precisando para poder te ajudar. Beleza? Então, segue a vinheta e depois da vinheta a gente já começa o tutorial. Bom, gente, dando início aqui então, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para você poder fazer o cadastro aqui na plataforma, certinho? Então, clicou aí no link, vai ser direcionado para essa página, você vai clicar em criar conta. Aqui você vai colocar o seu endereço de e-mail, e vai colocar uma senha criada por você, certo? Aqui embaixo tem o ID de indicação opcional. Clica aqui, clica aqui e você vai utilizar esse código aqui, tá? Você vai colocar esse código, 3541-1216. Colocando esse código, você vai receber um desconto nas taxas de negociação aqui da plataforma, beleza? Coloca o código e clica em criar conta. Feito isso, vai te dar uma mensagem dizendo que foi enviado um código de verificação para o seu e-mail. Você vai vir aqui no teu e-mail e você vai receber um código, um e-mail igual a esse aqui, certo? Confirma o seu registro, bem-vindo a Binance, aqui está o código de ativação da sua conta. Você vai pegar esse código, vai voltar no site e vai colocar esse código aqui. Feito isso, ele vai reconhecer automático, não precisa clicar em OK nem nada. Colocou o código, ele vai reconhecer automático e ele já vai aparecer logado na sua plataforma, beleza? Deixa eu logar aqui a minha. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Quando você colocar o código lá, ele já vai cair nessa página aqui automaticamente e a partir desse momento você já está logado dentro da sua conta, certo? E aí aqui em cima ele vai aparecer uma mensagem, você deve concluir a verificação intermediária para ter acesso aos serviços da Binance. Verifique agora, receba um cupom de 500BUSD de fundo de teste de poupança. Ou seja, com esses 500 dólares aqui que a plataforma vai te dar, é para você fazer um teste. Você vai fazer uma poupança, eles vão disponibilizar para você, mas você vai ver o rendimento e esse rendimento não é sacado, tá? É só um cupom de 500 dólares de fundo de teste de poupança, beleza? Então você vai clicar em verificar. E aqui nessa próxima página ele vai te trazer algumas informações, ó. Verificado. Informações pessoais, documentos de identificação emitido pelo governo, ou seja, identidade. Se eu não me engano, habilitação também dá certo, tá? Reconhecimento facial. E ele está dizendo aqui que o tempo de análise é de até 10 dias, beleza? Quando você fizer esse cadastrinho aqui, ele vai te liberar limite de saque e depósito fiduciários. Fiduciários é moeda corrente, ou seja, você vai ter 50 mil dólares, tá? O K, para quem está começando agora com esse mercado de investimento, tanto em criptomoedas ou bolsa de valores, o K significa mil, beleza? Então você vai ter direito a limite de saque e depósito de 50 mil dólares por dia. Ou dólares, ou euro, ou reais, ou seja, qualquer outra moeda fiduciária, certo? Depois aqui embaixo é um outro limite que é para criptomoedas. Limite de saque de criptomoedas, você pode sacar até 100 bitcoins por dia, beleza? Limite de transação ilimitado, então você vai poder fazer transações ilimitadas. E outras características, cartão da Binance. O cartão da Binance ainda não está disponível no Brasil, mas eu acredito que logo vai chegar para nós. E aí com o cartão da Binance você vai poder ter Bitcoin e aí você vai no mercado, passa lá e ele vai fazer a conversão automática de Bitcoin ou de outra criptomoeda para real e vai debitar lá, certo? Então você vai poder utilizar o cartão para isso também. Depois tem a verificação plus aqui, que é a mesma coisa, só que os limites são um pouco maiores, beleza? Então essa é a verificação e você precisa fazer, não tem jeito, tá bom? O segundo passo, agora a gente vai conhecer um pouco sobre a carteira Spot. Então vou aqui, deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Da página de verificação, depois que você fizer a verificação, você já pode vir aqui, tá? Vai em carteira, tem algumas opções aqui. Agora a gente vai ver que é a principal, Fiat e Spot. Aqui é onde vão ficar guardadas as suas moedas Fiat e as suas moedas Spot, a conta Fiat e Spot. É onde vai ficar o saldo em reais, em euro, em dólar e os saldos em criptomoedas também. Eu vou clicar aqui para a gente ver como é que funciona essa página. Prontinho. Aqui eu estou com o saldo todo zerado, não tem nada, eu acabei de criar essa conta junto com vocês. E aqui temos o Bitcoin, Ethereum, BNB, BUSD, USDT, OneInc, Aave, ADA. Então as principais moedas que estão sendo mais comercializadas no momento, elas aparecem primeiro aqui. Mas se tiver alguma que não esteja aqui, e você queira depositar, é só você vir aqui em pesquisar moeda. Vamos colocar aqui, por exemplo, a DOT. Você vai digitar a moeda aqui e ela vai aparecer aqui embaixo. Vamos ver uma outra, a DOJ, DOJ Coin. Está vendo? É só você digitar aqui que vai aparecer a moedinha. Certo? Então, até aqui a gente viu como fazer o cadastro, como faz e por que a gente deve fazer a verificação. E no próximo vídeo, que é a segunda aula, a gente vai ver como é, para quem funciona cada botão desse aqui. Então a gente vai descobrir como que faz um depósito aqui na Binance. Vamos depositar, vamos aprender como faz saque, vamos aprender como faz trade, vamos aprender o que significa esse botãozinho Earn e vamos descobrir o que significa esse botão converter. Então, essa primeira aula fica por aqui do tutorial. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal para seguir para a aula 2, onde a gente vai já começar a aprofundar um pouco mais, conhecer todas as funcionalidades. Lembrando que esse vai ser um tutorial bem completo, então a gente vai entrar na parte de gráficos, a gente vai ver um pouco sobre gráficos, sobre tendência. Eu vou ensinar um pouco para vocês sobre isso. Faz parte do curso, que é pago, mas eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês no Free 0800. Então, para você ter acesso, você precisa estar inscrito no canal. Não esqueça de curtir e comenta alguma coisa para o YouTube entender que você tem interesse no conteúdo e te mandar uma notificação quando eu postar a aula 2, 3 e por aí vai. Beleza? Forte abraço, obrigado pela audiência. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma